Olá pessoal, meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão 100 poemas interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! O poema de hoje intitula-se Momentos com Jesus e inspira-se em página homônima de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, na qual ela nos oferece preciosas diretrizes de como devemos agir para podermos desfrutar da intimidade do Divino Mestre em nossa vida. O poema traz por epígrafe esta sugestão da nobre mentora Faze de todas as tuas horas Momentos com Jesus Momentos com Jesus são aqueles momentos replenos de alegria e leais sentimentos, momentos de ternura e silêncio interior, sintonia de luz entre flúvios de amor. São momentos de paz e indizível doçura, plenifica-se a mente a librar-se na altura. Todo espírito é um céu e se inflama e harmoniza, numa etérea infusão em que o ser se edeniza. Momentos com Jesus são também os momentos de infortúnios cruéis e revés sofrimentos. Visitaram-te a dor, a doença e o pesar? Para e pensa em Jesus, Jesus quer te falar. Muita vez o revés abre espaço à oração e por ela Jesus fala ao teu coração. Ele não nos deixou neste mundo orfanados. Os que choram serão por Jesus consolados. A serena, portanto, os anseios da alma, a inquietude sossega e as angústias acalma. Guarda em teu coração um santuário de luz, onde possas fruir momentos com Jesus. Momentos com Jesus Este poema faz parte de meu livro de mesmo nome, publicado pela Editora da FEB. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Escreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.